Eu, Chaguinha Pescador, vos apresento Francisco da Cunha Leal Hoje completando 75 anos de idade É com muita alegria, muita satisfação Nesse momento maravilhoso, quero em primeiro lugar agradecer a Deus Por tudo, pela sua oportunidade, a gente está todo mundo reunido Aqui milhares de amigos que vão estar por trás das câmeras Agora os amigos estão gravando Daqui a pouco os nossos amigos assistindo aí os vídeos Muitas pessoas, muitos amigos e amigas neste momento Gostaria de estar aqui pessoalmente A gente sabe que não é possível Mas muito obrigado pelo carinho A você que vem acompanhando nossos vídeos Vem acompanhando o nosso trabalho Você que sempre torceu pela gente A gente é muito feliz, muito, muito feliz Muito, muito grato Eu me emociono assim um pouco, sabe? Assim, de fazer parte de um trabalho maravilhoso A qual Deus nos dá a oportunidade A gente está trazendo hoje para o mundo Uma história que a gente iniciou Uma história tão triste Mas que hoje, uma história muito vitoriosa Graças a Deus Eu sou muito, muito feliz Muito, muito grato Às vezes eu fico até emocionado aqui de estar falando Mas saiba que as minhas palavras são sinceras e verdadeiras Fui convidado Desde o momento que Chico Museu Falava assim Chaguinha, tem a história do Gil Patonio Que a gente Que eu pretendo gravar Mas a partir do momento que a gente Expou esse vídeo, essa história O Patonio vai ficar na nossa responsabilidade Responsabilidade essa Que a gente assumiu Com apoio, com carinho de cada um Que está aqui presente E que está assistindo nossos vídeos Não queira saber a quantidade de pessoas Dezenas, centenas Está na mesma coisa Opa, como é que está o Chico? Tudo bom? Prazer te conhecer Pessoalmente Os amigos que estão aqui gravando Eu sou muito grato Sou grato eternamente ao nosso Pai Celestial Sou muito grato ao Chico Museu Porque no momento que ele falou Chaguinha, a história vai ficar na nossa responsabilidade Eu digo, estamos juntos Estamos juntos Desistir é para os fracos A gente foi Insistiu Persistiu Não é que a história do Gil Patonio Era uma história De que ele vivia abandonado pela família Uma história que ele mesmo Escolheu Por problemas mentais Todos nós Que estamos aqui Somos sujeitos Estamos sujeitos A uma situação como essa E aí a gente sabe Que todos nós Temos E aqui foi com muito tempo Muita paciência Muita garra Muita determinação E hoje está aqui Uma história Uma história de superação Uma história de superação Hoje O patrão é a mesma pessoa Mas porém De novo visual Uma pessoa que para mim Renasceu para o mundo E para todos os nossos amigos Que estão aqui presentes Eu sou muito, muito grato Chico Museu Se você quiser falar alguma coisa Gostou A gente é grato a todos os nossos amigos A gente começou aqui Com o apoio do Zequinha Ele autorizou Aí depois conversou com a Dora Conversou com os irmãos E aí graças a Deus Hoje está aqui o Tio Patron Depois vai Isabel na história Teve o Andrezinho Tantas outras pessoas A Raimunda Então a gente A Ceiça Não Aliás A Luzia dos Bolos Então foi uma equipe Também está presente Aqui O amigo lá de São Paulo Que mora em São Paulo Gilberto e Luciano Que fizeram esses enfeites As decorações Então foi um equipe Também está por aqui A Márcia Dos bastidores A Mayara Está por ali também Do Como é? Esqueci agora Periperi Edivan Lustosa Nordestino Edivan Lustosa Nordestino Então foi uma equipe Que junto Conseguimos fazer Essa festinha Essa festinha não Essa grande festa Com certeza É isso aí Fala amor Alguém mais quer falar Alguma coisa Gente eu estou inspirado Quer falar alguma coisa Gilberto? Não Quer falar alguma coisa Alguém quer falar Mais alguma coisa? A Luciano É os irmãos Os irmãos presentes Te aberti Te bendito Te bendito Te bendito Te bendito Quer falar não Lito quer falar alguma coisa? É eu quero agradecer Aqui por esse lindo trabalho Que fizeram Por nosso amigo Patonho Que nós fizemos Quero agradecer Esse trabalho maravilhoso Agradecer a todos Senhor Guilherme Chico Museu Também o nosso amigo César Também Que está dando Essa festinha Para o Patonho Quero agradecer Também Nossa amiga Que fez um trabalho Bonito Para o Patonho Também Que é o Julio César Isso Que é um trabalho Muito bonito Muito bacana Também E é só isso É só isso mesmo Muito obrigado Eu quero agradecer Eu quero agradecer A gente entende A gente entende A gente respeita Cada um E o mais importante De tudo A gente está Todo mundo reunido Aqui Muito obrigado A todos E aí Agora Chico Museu Parabéns 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 E viva o Patonho Parabéns 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 Muitos anos De final Tenha sério Do bom O que a vida Contém Tenha muita saúde E amigos Também Viva o Patonho Viva o Patonho Só agora rezar O Pai nosso Agradecer O Pelo Da vida dele De todos nós As ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em relação, mas livrai-nos do mal, amém Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostra a sua face e se compadeça de vós O Senhor ocorra para ti a sua paz e se compadeça de ti, amém Amém É isso aí meus amigos Três irmãos, galera aí Pronto, e a sexta é o presente que a gente pegou nas mãos Eu vivia sozinho aqui, a única pessoa que quase que ele dava atenção quando chegava era a vida Mas não amancei ele, só quem amanceu foi o chico dozeiro do Maruco O Senhor é a família dele? Não, só o vizinho Só o vizinho, né De infância Muito bem Bem diferente Vou entregar agora um presente que todo mundo está perguntando Para que esse pau, para que esse pau Agora eu vou entregar aqui que vocês vão entender porquê Vem, como pode, para que esse pau entrega um presente Está bom e bom? Não, não é porque eu não Estou mágoa Seu patrônio, tudo bem Que um prazer para o Senhor Exato, sim Abre aqui Será o que que é? O pau caiu O pau caiu O pau caiu É muita paciência Está vendo? Ele sabe o que é? Sim Sabe o que é, seu patrônio? Deixa eu tirar aqui do Senhor Já senti já É um embole aqui com ele de rabo Uma enxada Muita, uma enxada nova Ele até mostrou pela primeira vez O Senhor gostou, seu patrônio? É E cadê o cabo? Aqui, olha, seu patrônio Só para o Senhor botar, olha Deixa eu muxar aqui para botar o chico, né Fica feliz Já pode até botar Cafim da mata Aconteceu Aí é o que, Ti? Qual foi o presente que o Senhor ganhou? É o machado É o machado, é? E o que é? Enxada Serve para que essa enxada? Para a capinada Ah, a capinada É bom abrir para eles, né? Para eles, olha Me dê a enxada aí, seu patrônio Me dê a enxada aí, seu patrônio É que essa enxada dele é É dezinha Deixa a minha porta aqui Saber eu Colocar a ciscuzeira em cima Para não quebrar mais safrado Nossa Perguntei a cor Eu mandei para a cor junto Perguntei a cor Que cor é essa aqui, seu patrônio? A cor? A cor Não existe essa cor Existe, existe Mais youtubers presentes aqui Estão trazendo essa grande alegria para a gente Meu sincero agradecimento A Chaguinha para vocês Como eu E a todos youtubers aqui do Piauí Obrigado, obrigado A gente comentou também Não podendo te registrar De agradecer a presença Da nossa amiga Francisca Moreira Ela que é a virgem mais próxima Aqui do tio patrônio Mesmo com a sua deficiência Pode vir aqui do meu pedaço Deixa levar a senhora Mesmo com a galera E o esforço para estar aqui com a gente Comemorando esse momento tão maravilhoso Histórico E a gente agradece Mais devagar Vamos registrar a presença da nossa amiga Francisca Moreira Isso Lembrando que mais gente foi convidada Mais pessoas foram convidadas Mas também as vezes as pessoas ficam com receio De a questão de passar no riacho Deus é tão maravilhoso que propôs um riacho hoje Bem vazio para que possamos passar todo mundo por terra Então isso é motivo de alegria e de agradecimento Olha aqui quem está A minha moto Do seu lado, sua sobrinha Eita O Deus? O Deus tem que mandar Um abraço E um abraço um abraço, um abraço agora tem uma coisa ali é cismadinha aí é cismadinha vamos continuar a festa viu cuida rapaziada cuida pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite estou aqui agora junto com o Bucado de gente de qualidade famosa, falei que nem o doido olha ele aqui casca de bala onde ele está aqui sítio cesário mais um vídeo aí, graças a Deus primeiramente a Deus segundo a saúde que a gente corra atrás a mãe de nosso amigo Chico Museu está ali, Dona Linda Dona Linda é Dona Linda é que faz tempo que eu vim aqui aí fica mas tem gente de amor, Dona Linda essa outra é Márcia, a esposa do nosso amigo Chico Museu é os bastidores quem não conhecia também peça de coração para ir lá obrigada não é o nome dessa outra aqui Dona Ivone de Piripiri ela é a mãe da Maiara esposa do senhor Edvão Lustoso o nordestino nordestino, está vendo aí e agora rapaziada nós estamos indo lá na casa do do voo patrão que nem cesário chama cesário junto com com o nosso amigo Chico Museu cesário vai fazer uma festinha para ele que ele nunca teve e fazer esse aniversário eu vim mais cesário e vou gravar lá um pouco para vocês lá nesse aniversário de de patrão como cesário chama voo patrão espero que vocês gostem espero que vocês compreendam que o tipo de vídeo que eu trago com o canal não é esse mas eu estou aqui junto com cesário e vou aproveitar e vou fazer o vídeo para vocês aí e você que não conheceu o canal de Cid Cesário não custa nada de ir lá os bastidores também de massa estamos por cá estamos por cá não paga nada para ir lá nem para se inscrever nem para comentar um comentário bem bacana e fica no vídeo aí e já já a gente tem mais quando chegar lá vira a câmera para o pessoal ver como é aqui olha os porcos como é criado aqui tudo solto rapaziada aqui olha aí olha aí meu amigo Zé Sali você está com saudade dos porcos Zé Sali já morreu você está esquentando no sol é está esquentando no sol mas só na abraça aqui bom dia bom dia meu amigo olha aqui desse lado também olha aí aqui o povo cria poico e bode não é brincadeira não corralho de raça alalim olha aí rapaziada vamos andando aí para frente andando com tranquilidade no vídeo cuida olha rapaziada aqui no Piauí o povo cria bastante bode não é brincadeira não bode e porco é tudo solto junto e misturado nós encontremos um poico ali parecido com um pilililu mas não deu tempo nós filmar o donato nós ia mandar para ele vocês já disseram assim vamos filmar o pilililu aqui olha o bordão isso aí olha bode carrapado na moda tem uns bonitos mas também tem um não mas isso aí quando pinta é assim mesmo cuida rapaziada cheguemos aqui olha o massa parece que não quer passar o massa está o bastidor já está ali gravando ali rapaziada vai chegar na casa do nosso amigo Paton ele está um pouco dificultoso tá aí chega vai de trilha está vendo que nem trilha do tatu é um aniversário inesquecível é o que? é um aniversário inesquecível aniversário inesquecível nosso amigo Chico está falando aí aí eu também pensei é por ali os nossos amigos passam quando está cheio era mais pra cidade já tinha sentido pra cá aí a bocada era feita aí todo mundo não passava era feita ou era fria a bocada? era feia era feia era bocada ou era fria é sim cooperou 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 organizador a trilha está está um pouco pesada viu Chico os carrinhos não passam por aqui né então olha aí o primeiro aniversário de nosso amigo Patonha agora você precisa ver o figurino que ele está vestido viu Patonha do Piauí sapato fino roupa fina o presente dele deixei lá estamos chegando rapaziada tá aparecendo um deputado tá aparecendo um deputado e aí Chagui tá caô olha aí o presente perguntei se você está gostando Chagui perguntei se você está gostando você está gostando tá gostando ganhou um presente já hoje ou não? acontece acontece aconteceu aconteceu tá vendo olha o aniversariante hoje está aparecendo um deputado esse é o deputado do chapéuzinho é relógio é relógio é tudo aqui também a Isabel Isabel está por aqui Isabel é o nome da princesa Isabel é seu nome Isabel e o nosso amigo como é o nome? cara seca John Display é o nome da princesa Isabel é John Display não é o seu nome? é Isabel é todo completo ah eu estou completo é Isabel Cristina Rafael Poudino Gabriela Samuela é o nome da princesa Isabel são vários nomes não é o nome da princesa Isabel e o seu? é cara seca ou de Splay? é é é John Display tem três de um porque eu sei que você tem três de um quatro é vá dizendo os outros bem cedo é John Display de tarde é John Helro para trabalhar lá na rua é vão caras seca e para assinar documento assinar documento viu para assinar o papel assinar o papel tá vendo aí galera rapaz de jaca não gosta não de jaca não gosta não nem mole nem dura mas um jaquinho é bom né não o senhor é nota 10 mais gosta de uma melanciazinha só de melanciaz mas o senhor já comeu o senhor já comeu jaca alguma vez? já? mas não gosta não mas se for para comer come né? come e foi o pai como é como tá vendo aí? nosso amigo chaguinha pescador tá aí galera quem não conheceu o canal do nosso amigo chaguinha pescador tamo junto e misturado na hora né? pela segunda vez nas terras piauiense né? é pela segunda vez essa figura trouxeu a segunda vez não gostou né? mais ou menos né? porque a viagem é só a viagem que é um pouco que o caba não sagrado de vir até aqui pra vir até aqui eu digo que Cesar não tem muito juízo ele vem deitado vem dormindo e eu venho dirigindo o tempo todo né? e eu digo que é melhor o que? vir dormindo? a prisão na pista né? nos carros nas coisas e ele vem dormindo ele acha ruim ainda tá vendo? mas na que é sua habilitação que na próxima vez você vai vir dirigindo tá vendo aí a bocada? que eu disse a ele que é melhor vir dirigindo porque o cara vem se movimentando e o cara parado amarrado mas e por que ele não vem se movimentando dentro? vem dançando dentro ó vem dançando essa daqui também tem canal no YouTube como é o nome do seu canal no YouTube? é o nosso canal é de vã de casa nordestina é de vã é de vã gostosa gostosa aí galera quem não conhecer também tá de peri-peri peri-peri quem não conhecer quiser ir conhecer não paga nada pra se inscrever né? chega lá deixar um joinha um comentário né? e a inscrição o que é o mais importante é a inscrição né? você ir lá se não gostar ainda se inscreve porque não paga nada gravar com feijões tem aí gravar com feijões pra vocês gostarem de onde se for aí né? gostar sim já viu um traseiro de uma boiaba que vocês se malgrado tá vendo aí rapaziada? oi rapaziada isso aqui é uma figura que veio lá de São Paulo né? veio visitar nosso amigo Chico Museu aí nós se deparamos aqui e acompanhava o canal também né rapaziada? e ali é o nosso amigo Piauí Pesca Sub quem não conhecesse é a esposa dele também é mais um prazer estar com ele junto aqui o ex dele tá ali tá meio desconfiado mas tá ali por detrás ali é mais um prazer estar aqui hoje no aniversário do nosso amigo Patônio todos juntos a família eu nem esperava de ter esse pessoal aqui hoje é a natureza né? é a natureza é a natureza pra do nada teve um tempo que não tinha ninguém aqui e hoje né? hoje tá colhendo aqueles frutos que um dia plantou plantou é verdade esse fruto chama felicidade é verdade felicidade e realizações tem bastante gente aqui hoje e você é uma das figuras de luz que tá é nada aqui conosco aqui obrigado imagina na casa do Chico vai na casa do Chico ela vai eu passando por cima da mulher vai se esconder do sol vai chegando aí Chicoeba aí olha o bula aí rapaziada chegando vai cometer o dedo no bolso vai né? vai né? vai né? manda uma massa tudo bom? tudo bem tudo bom que idoso o bolso nossos amigos tá bom? vai fechar mais o que 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 faz é fechar mais é o famoso John Splay, o Cara Seca e o que mais? ele tem quatro nomes John Splay, John Splay, John Heldon, John Cara Seca e João Álvaro de Carvalho e o que assinou o documento? quatro nós assinou o documento a João Álvaro de Carvalho tá rendo aí? não pode botar de onde está também não a bocada é o que? a bocada é quente, não é frio não tá quente mesmo, olha como é que tá aqui o sol hoje tá tá de torar em banda mesmo o Alic chegou agora não pode não pode não pode acontecer isso vamos dizer, não aconteceu você vai entrar pra cá vamos a ver não vai dar um que foi não vai ligar é... a gente